Olha quem veio! Ah, garotinho chegando na área aqui no canal Garotinhos Futebol Clube com um conteúdo novo e especial porque começou o Brasileirão. Campeonato Brasileiro 2021 na área e a partir de agora toda rodada tem o balanço, o pós-rodado. Comigo, Fred Garotinho, roda a vinheta! É isso aí, garotinho. Então estaremos juntos sempre pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou a primeira rodada e eu já quero aqui apresentar pra vocês. Esse aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, esse aqui é o Moreira. É o nosso diretor que vai estar sempre em contato comigo lá na produção se eu falar alguma coisa. Na verdade, vai encher o saco pra falar a verdade. Eu conheço. E é o seguinte, bora lá então eu e o Moreira fazendo companhia pra você aí e falando dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro que teve muita polêmica, hein, garotinho? Vamos começar com a primeira partida do Brasileirão que aconteceu no sábado entre Cuiabá e Juventude, um empate em 2x2. O Brasileiro desse ano tem um regulamento novo, né, que cada equipe só vai poder trocar de técnico uma vez. O Cuiabá já gastou já a troca dele. Alberto Valentinder está demitido aí, invicto aí, não tinha perdido nenhum jogo, foi campeão estadual e foi demitido com um empate. E dizem que o Valentinder foi expulso aí do clube por outros motivos. Eu vou contar. Oi, oi, diretor. Oi, Moreira, eu tô começando já. Não é pra fazer fofoca? Fofoca com o Luquezzi? O Luquezzi grava fofoca. Tá bom, então o Valentim foi demitido, não é mais técnico do Cuiabá, caiu o primeiro técnico do Brasileirão. Nesse jogo aí que atrapalhou a vida de muita gente também no Cartola, né, no Cartola aí que muita gente colocou o Walter no gol, colocou o zagueiro do Cuiabá, achou que o Cuiabá ia ganhar. E perdi ponto pra caramba também nesse jogo aí. Ih, quem perdeu ponto também, hein? Ih, tá lá embaixo na tabela um peixe que jogou no Sabadão também e tomou a sabugada, um sapeca iaia do Bahia 3x0. Ih, o dinizismo tá chegando aí, hein, garotinho? Será que o Santos vai cair? Será que o Santos vai brigar contra o rebaixamento, garotinho? Ih, peixe, abre o olho aí que o negócio não tá bom, hein? O São Paulo e o Fluminense jogaram no Sábado também no Morumbi, ficaram no empate em 0x0, o tricolor de ressaca. Mas não é a ressaca da Arboleda, não, é a ressaca do título aí estadual que o São Paulo comemorou bastante. E o Fluminense até teve um pênalti a seu favor aí, mas o Nenê desperdiçou porque ele, o Thiago Volpi, foi lá e pegou a cobrança, hein? Ó, o São Paulo, os últimos sete pênaltis contra o São Paulo, não entraram, hein? E não foram todos batidos pelo Palmeiras, não. Tem uma variação aí. São Paulo realmente não toma gol de pênalti. 0x0 a estreia dos tricolores aí no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Fortaleze no duelo de Hulk com o Pikachu. Deu o Pikachu de virada, hein? O Hulk fez 1x0 aí de pênalti. Muita gente colocou ele no cartola. Olha a minha cartola aqui, ó. Só que é bom ter uma dessa aqui. O Hulk fez 1x0, mas o Pikachu entrou e acabou com o jogo. Ele tem um jogo atlético, é favorito, favorito. Precisa jogar bola, hein? Porque até agora não jogou bola. Foi líder lá da primeira fase da Libertadores, líder geral, mas só jogou contra ninguém. Eu falo mesmo. Aqui nós vamos falar bastante verdade aqui nesse quadro, hein? Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, garotinha. Porque o Flamengo, atual campeão, começou vencendo, hein? Ganhou do Palmeiras, 1x0. Gol do Pedro de cabelo novo. Acabou substituindo o Gabigol. E o Gabigol não dá pra ficar passando mal antes do jogo, não. Agora com o Cartola. É muita responsabilidade. Você era meu capitão. E tava escalado no time de muita gente. Não dá pra ficar passando mal em cima da hora e ser cortado do jogo, não. E fica a dica aí, hein? Ó, o Flamengo ganhou, né? Estreou bem aí no jogo dos goleiros. Os goleiros foram bem. E o Bruno Henrique, hein? Que o flamenguista tá louco pra colocar no banco. Colocar no banco? Vocês são tudo loucos, né? O Bruno Henrique joga demais. Fez a jogadaça lá do gol e acabou com o Palmeiras. E o Palmeiras que tá aí. Tem um alento aí, né? Porque esse campeonato vai demorar muito pra acabar ainda. São 38 rodadas. Só foi uma até agora. Então o Palmeiras não tem a preocupação de ser um vice aí, né? Nos próximos dias. Fica tranquilo, palmeirense. Vai dar tudo certo. Ceará e Grêmio 3x2. Jogasse movimentado, né? O Ceará acabou fazendo 2x0. O Grêmio foi lá, buscou, né? O Grêmio que tá com desfalques aí em virtude do Covid, né? Alguns jogadores ficaram de fora. Inclusive o técnico Thiago Nunes. O Grêmio foi guerreiro, buscou empate 2x2. Mas depois saiu um gol lá, 3x2. Um gol estranho pra caramba. E eu não posso mostrar gol aqui. Então aqui, como eu disse, não podemos falar a verdade. Então não pode mostrar gol. Porque senão vão ficar mandando notificação que o meu vídeo foi bloqueado. Não sei das coisas. Então não vou mostrar gol. Ou você imagina aí como foi o gol. Ou você vai buscar aí em algum lugar que você consegue. Eu sei que você consegue. E o Curica, hein? O Corinthians começou mal. O campeonato em casa perdeu. Pro Atlético Goianiense 1x0, garotinho. Eita, o Silvinho chegou lá falando com o Vime, hein? Palestrando, né? O Silvinho mandou um ver lá no vestiado. O Cássio fez uma cara pra ele. Assim, ui, lá vem, né? História pra boi dormir. E o Silvinho não estreou bem, ó. O Atlético Goianiense venceu. Inclusive é o próximo adversário aí do Timão na Copa do Brasil, hein? Vai jogar duas partidas aí com o Atlético Goianiense, o Corinthians. E o Corinthians perdeu o pênalti também. O Matheus Vital aí perdeu o pênalti no rebote. Tava mais fácil que o pênalti. Chutou o Fernando Miguel. Defendeu. Mas não vai dar! O único paulista que foi bem mesmo foi o Bragantino. 3x0. Atropelou a Chapecoense. Nossa! Essa... O Bragantino representou os paulistas, hein? Foi o único que ganhou na rodada aí. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro por 1x0. Esse golzinho aí, bem no final. Joguinho mais ou menos. Ao invés de falar desse jogo, não podemos falar da Champions League, Moreira. Não pode, né? Aqui é só brasileirão mesmo, né? Porque quando tiver um jogo ruim, a gente põe o outro. Entendeu, Moreira? Vamos conversar isso aí, Moreira. Tá bom. Depois da gravação, a gente conversa. Agora deixa eu continuar aqui. E tivemos também Internacional 2, Esporte 2. Esse jogo teve a lei do ex. É, garotinho. Mas foi uma lei do ex diferente. Uma lei do ex-carrasco, entendeu? Porque o Internacional abriu 2x0 e tomou um empate em 2x2 com gols de Thiago Neves. Fala, Zezé. Bom dia, cara. E André Balada. Os dois que jogavam no Grêmio, por muitas vezes aí, acabaram sendo carrascos do Internacional. Então, foi uma lei do ex diferente nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que tem aí o Red Bull Bragantino e o Bahia como líderes do Campeonato, por enquanto. Porque fizeram um saldo bom aí, ganharam de 3x0. E lá na última posição está o Santos, hein? Já tá na lanterna do Campeonato, hein, Diniz? Abre o olho, garotinho. Eu tô procurando aqui. Cadê o Botafogo, Vasco, Cruzeiro? Não jogaram? Ô, Moreira. Tá na... Ah, tá na B. Tá na Série B. Tá na Série B. Verdade. Eles ganharam, né? Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Ganharam na estreia da Série B, né? Não ganharam? Eita aí, ferro. Bom, garotinho, é isso aí. Isso é o pós-rodada com o Fred Garotinho. A gente vai sempre esmiuçar a rodada aqui. Trazer uns pitacos, umas cornetadas. Porque aqui a gente tá pra falar a verdade. A gente não engana o nosso seguidor. E a gente volta na segunda rodada. Desejamos a você uma ótima semana. Aí tem Copa do Brasil. Tem jogos importantes. Daqui a pouco tá chegando eliminatórias também da Copa. Vamos curtir tudo junto aí. Terça-feira. Então, programa, garotinhos. Futebol Clube com João Palomino, Paulo Sérgio, Fernandinho Souza e Ângelo Luquez. Vamos que vamos. Uma ótima semana, garotinhos. A qualquer momento eu volto. Eu e o Moreira aqui pra bagunçar a vida do Campeonato Brasileiro. Fui!